Faltando poucos dias para a chegada do grande astro do pop rock nacional, Lulu Santos, a TV Aracatuba convidou os organizadores deste grande show para bater um papo, para falar um pouquinho mais deste show que promete para o Movimentar Aracatuba, porque é a primeira vez que ele vem, Aracatuba. Tudo bem, Laque e Lucas? Sejam bem-vindos. É um prazer aqui, obrigado pelo convite. O que o público pode esperar deste grande show do Lulu Santos? Pode esperar um grande show, na verdade mesmo, porque é um show muito legal. A gente já está rodando com essa turnê dele já há algum tempo. E é um show muito animado, a galera vai vir para cantar as músicas conhecidas. É um show que você conhece todas as músicas que vão cantar, você vai cantar junto com ele. E ainda vai ficar as músicas de fora, que você vai falar, nossa, essa não enganou. É muito legal. Lucas, quantas horas de show, mais ou menos, ele faz? É legal, já que o povo já vai esperando isso, né? É, ele faz aproximadamente duas horas de show, né? Então ele sente muito, o artista ele sente do ambiente, né? Ele faz o bis, quando ele sai do palco, volta e toca mais três, quatro músicas. Então, reforçando o que o Laque falou, é só hit, assim. Do começo ao fim, o pessoal vai cantar todas que a gente tem na cabeça e na ponta da língua. Ele vai tocando e tocando, o público vai pedindo. E ele sai, troca de roupa, aí volta. Isso. Ele tem um... O Lucas sabe mais... Como é que é a questão da guitarra? Ele tem uma coleção de guitarra, na verdade, né? E ele leva essa coleção para todo o show. Então, a cada música, quando troca o tipo da música, às vezes mais lenta, às vezes mais... Mais badalada, ele troca a guitarra. Então, é um... É meio que um show teatral, praticamente, porque tem a interação direta com o público. Sabe o que é bacana que eu acho do Santos? É que ele... Ele é um cara de hits atemporais, porque ele nunca muda. Você canta um certo alguém hoje, que é um dos grandes sucessos, como você cantava na década de 90, quando ele lançou. É incrível. Você vai ver... Quem for no show vai ver as gerações todas lá. O pessoal que curtia ele antigamente. A galera que hoje curte ele, porque o pop rock está vivendo um momento muito legal de novo. Vem voltando com a força. As bandas que estavam paradas voltando ao mercado. E voltando com força, com shows, com boas bilheterias e grandes públicos. Então, é um momento legal do pop rock, né? Gente, e quem ainda não comprou os convites? Ainda tem convites, ainda tem mesas para assistir esse grande espetáculo? Então, nós estamos com o camarote praticamente esgotando. A gente acha que esse final de semana o camarote termina. A área VIP, nós estamos já soltando aí. Semana que vem, no começo da semana, tem alteração. Até o começo da semana, se vendeu, tem um lote. Mas tem alteração de lote, de convite, logo no começo da semana. Então, quem ainda não comprou, aproveita agora. E mesa tem muito pouco. As que tem estão só no Vivre, que vendia online no Vivre, né? Então, as que tem estão só no Vivre, agora que são muito poucas. Então, o pessoal está encaixando lá, o pessoal nas mesas, tudo. E é bom também se leitar que o pessoal que... O pessoal que quer saber os locais, o que tem... Porque o nosso show é 100% open bar. Então, a pessoa, independente do setor que ele for, ele vai ser muito bem servido. Nós estamos montando uma estrutura muito legal para servir todo mundo. Então, se ele entrar no site que comercializa esses eventos, que é www.guicheweb.com.br Lá vai ter o mapinha do evento, as bebidas que o setor que ele escolher vai ter. E é uma facilidade maior também para comprar o convite sem precisar sair de casa. É, hoje em dia tem essa grande facilidade. Então, gente, para quem ainda precisa de mesa, é só no Vivre Event. Vocês estão vendo agora o endereço aqui. E também é bom afirmar que o pessoal da Volha VIP, assinantes da Folha da Região, também tem desconto no Camarote Prêmio, não é isso, pessoal? Com certeza, sim, é isso mesmo. Então, a gente fica aguardando aqui a chegada do Lulu Santos, agradecendo o Lucas. E lá que parabéns por trazer esse grande show para cá. Os Aracato Bentes agradecem, porque todo mundo pediu um pouquinho de Lulu Santos aqui. E o pessoal que comparecer no show vai assistir. Vai ser uma noite que lembrava muito tempo, vai ser muito legal. Impressionante, maravilhoso. Então, fica o nosso convite aqui. A TV Aracato Bentes vai estar presente no evento. Então, tchau. Valeu.